É sempre lindo andar na cidade de São Paulo O clima engana, a vida é grana em São Paulo A japonesa, a loura, nordestina, mora de São Paulo Gatinhas, funk, um jeito ianque de São Paulo Na grande cidade me realizar, morando num BNH Na periferia, a fábrica escurece o dia Não vá se incomodar com a fauna urbana de São Paulo De São Paulo Partais, baratas, ratos na rota de São Paulo E pra você, criança, muita diversão E Paulo e São Tomar um banho no Tietê ou ver TV Na grande cidade me realizar, morando num BNH Na periferia, a fábrica escurece o dia Chora, menino, freguesia do ó Garandiru, manda aqui Aqui Vila Sônia, Vila Ema, Vila Alpina Vila Carlão, Morumbi Paris O Tantão, Tinga e Boimirim Mais, mais, Belém Bom Retiro Barrapunda Vermelino, Matarazzo, Moca, Penha, Lapacé Jaba, Guara Pirituba Tucuruvi Da tua pé Pra quebrar a rotina Num fim de semana Em São Paulo Em São Paulo Lavar um carro Comendo um tchurro É bom pra burro Um ponto de partida Pra subir na vida Em São Paulo Terraço e...